Fala galera, bem-vindos para mais um vídeo. Hoje, retornando com Dragon Ball Xenoverse 2. Eu falei no meu vídeo de conferir no game, que ia trazer mais desse game pra cá. E, como prometido, tá aí, beleza? Se você não é inscrito, já se inscreve pra acompanhar os próximos vídeos, deixa seu curtir, isso é muito importante, beleza? Sem mais enrolação, vamos lá. Esse aí é o herói que, no final daquela etapa que eu terminei, você escolhe o seu herói de Contour City. Se eu não me engano, o nome da cidade é essa aí. Você escolhe o seu herói e ele fica como se fosse o herói da cidade, como se fosse um herói lendário, algo do tipo, beleza? E aí, é a Kaioshin do tempo, conversando com ele, dando algumas instruções a ele, beleza? Continue lutando, eventualmente sei que no dia você será tão forte quanto ele e tal. Claro, você tem que continuar treinando e tal. Assumir as missões paralelas e tarefas básicas dos patrulheiros do tempo. Essa Kaioshin fala que é uma... Rapaz! Beleza, isso aqui não é importante. Agora sim! Agora sim! Hehe! Você obteve a cápsula de defesa total, PX1. Ok. Escolheram você para aquela missão crítica? Eu sou um dos seus colegas de classe com nível superior. Desculpirei direto ao ponto, mas eu gostaria muito de desafiar você a uma luta para ver até onde você vai. Gostaria isso uma aula prática. Beleza! Beleza, aqui é uma espécie de treinamento com uma colega de classe. Beleza! Velho! Peixinha bate, viu? Poxa caramba! Caramba! Uou! Peixinha bate, hein? Caramba! Vem, vamos lá! Há dois inimigos! Ah! 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 Tchau! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? curirinho velho alguns guerreiros lhe darão testes para cumprir você ganha reconhecimento com esses testes o que lhe dá acesso a lições que proporcionam novas técnicas ok curirinho velho ok ok velho eu vou lutar com o curirinho que legal simbora velho concentra a vontade e restaura 200 em vigor o que ele é 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 o velho caramba e bora velho bora velho bora beleza beleza velho bora 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 Bem-vindos! Missões paralelas estão disponíveis na área de recepção. Até três personagens incluindo você. Podem participar de uma missão paralela quando offline. Você pode selecionar outros guerreiros a partir para te ajudar. Algumas missões paralelas, ok. Esta é a sala de missão, nós reunimos relatórios e tal. Vou figurar a missão. Tudo. Vida de patrulheiro do tempo. Vamos ver o que é isso. Ok, selecionar o personagem. Vou com... Ei, sou eu, Goku! Muito obrigada! Isso. Por que não? Vida de patrulheiro do tempo. Condições de vitória. Aprovação do antigo Kaioshin. Condições de derrota. A vida de todos os membros participantes se esgotou. Ok. Você quer saber o que significa ser parte da patrulha de tempo? Bem, escute e escute bem. Vamos começar com as básicas. Ativar aquele escoutinho de escoutinho de vocês. Seja bem? Vê todos esses itens que estão escondendo? Bem, peça eles! Tá lá! B pegar! Peguei, beleza! Vou ver o que tem mais... Kaioshin... Ok! Você obteve material. Ok. Você obteve material. Isso parece ser todos eles. Agora... Vamos voltar para a próxima área. Ok, seu Kaioshin. De missões paralelas você deve usar equipamentos chamados Portões. Ok, seu Kaioshin. Parece transportar e alguns começam a fechar e tal. Ok. Primeiras coisas primeiro. Você vai precisar usar aquele... Ah, você fez em uma parte. Eu sou um Kaioshin. Seu escoutinho pode ser usado para zerar em amigos. Pegue um gander nisso, por favor? Ok. É isso aí pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Dragon Ball Xenoverse 2. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir. Se inscreve no canal. Para não perder os próximos vídeos. Ok? Deixa o seu curtir aí que é muito importante. Muito importante mesmo. E até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau.